Em vigor desde 18 de março deste ano, o novo Código de Processo Civil trouxe mudanças que pretendem deixar mais ágil o rito processual. Entre outras alterações, o novo Código limita a quantidade de recursos em cada fase processual, evitando, assim, o atraso desnecessário da conclusão do processo. Ele também uniformiza a jurisprudência e torna a conciliação fase obrigatória para quase todos os processos civis. Pensão alimentícia, cobrança condominial e direitos do consumidor são alguns dos tópicos que sofreram alterações. Para saber o que mais mudou, acompanhe agora o programa Câmara em Pauta sobre o novo Código de Processo Civil. Muito bem, para conversar então comigo aqui sobre o novo Código de Processo Civil, eu recebo três doutores, doutor Clóvis Brasil Pereira, que é advogado e professor universitário. Olá, doutor Clóvis, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Olá, o nosso telespectador da TV Câmara, do programa Câmara em Pauta, uma alegria muito grande comparecer aqui com o Leandro, que já nos conhecemos já de outros programas, né Leandro? Com certeza. E compartilhar a bancada com o doutor Renato Romão e com o doutor Felipe Dias Rodrigues. Em outra oportunidade, eu estive como entrevistado e hoje é o senhor, né doutor Clóvis? Exato. Também com a gente aqui, o doutor Felipe Dias Rodrigues, que é defensor público aqui da Regional Guarulhos. Doutor Felipe, muito obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta. É um prazer, Leandro, comparecer a esse programa, tentar explicar para o público que nos assiste alguns aspectos do novo código e agradeço também pelo convite e de estar na presença também de dois grandes juristas aqui da comarca de Guarulhos. Muito obrigado. Também com a gente, ele que já participou aqui de um outro Câmara em Pauta, né, de compulsão por compras, o doutor Renato Romão, que é advogado e professor também. Doutor Renato, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Leandro, queridos doutor Clóvis, doutor Felipe, estimados telespectadores da TV Câmara, é um prazer estar aqui de novo. Fico lisonjeado com o convite, é uma oportunidade muito grande da gente debater um assunto tão importante, que é o novo Código de Processo Civil. Então, meus cumprimentos a você e a toda a equipe de trabalho da TV Câmara. E poder explicar, principalmente para o público, né? Sim, sem dúvida. Diante aqui de três grandes mestres, eu tenho certeza que vai ser muito fácil. Lembrando, você pode participar também do nosso Câmara em Pauta. Sugerindo o que você gostaria de ver debatido aqui, sugerindo convidados, sugerindo temas, mande o seu e-mail, câmaraempauta, arroba, câmaraguarulhos.sp.gov.br. O programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Doutor Clóvis, quero também que os amigos entrem já nesse tema. Antes de a gente entrar em alguns aspectos que serão debatidos nesse programa, importantes para a gente tentar esclarecer, como pensão alimentícia, porque muita gente tem curiosidade sobre isso, direitos do consumidor, que muita gente também tem curiosidade sobre isso, porque deve ter mudado. Até no condomínio mexeu, pagamento da mensalidade lá do condomínio, vai ter alteração. Mas antes de a gente falar um pouco sobre isso, o debate sobre esse novo Código de Processo Civil ficou muito em torno de que ele deveria agilizar os processos para as pessoas, deveria melhorar. E isso vai acontecer mesmo, na sua opinião, doutor Clóvis? Vai haver uma agilidade maior? As pessoas vão poder ter os processos com uma tramitação melhor? Essa primeira pergunta é bem fácil, viu, Leandro, de resolver. Não sei o que o doutor Renato e o doutor Filipe acham, mas na verdade se criou uma grande expectativa em torno do novo Código de Processo, como que ele fosse ser a salvação do problema crônico que nós temos, que é da morosidade dos processos. Tem um posicionamento já formado, já de algum tempo, que o Código por si só não vai resolver o problema, porque o problema é muito mais amplo. Precisa mudar muita coisa, inclusive a cultura dos juízes, dos promotores, dos advogados e todos os envolvidos no processo. Precisa-se melhorar a estrutura do Poder Judiciário e não é só com a mudança na legislação que nós vamos resolver. Obviamente que com o tempo, acredito que com algumas ações propostas pelo novo CPC, talvez daqui a 5, 10 anos a gente sinta alguns defeitos. Mas de pronto, posso lhe assegurar, pensamento meu, pouco vai mudar. Quer dizer, de bate e pronto, as pessoas não vão sentir tanta alteração. Não, não. É isso, doutor Filipe? Eu concordo aqui com o doutor Clóvis que a grande mudança no nosso sistema processual deve ser de postura das partes. Eu acho que... Quando a gente diz postura, a gente está falando o que exatamente? Postura seria no sentido de usar menos os artifícios judiciais para procrastinar um processo, usar menos das brechas que a lei oferece. Mas não é isso que o novo Código está tentando evitar? Sim, com certeza, ele tenta evitar esse tipo de artifício usado. Mas a gente sabe que a garantia de direito é muito ampla. Então, se os advogados, defensores públicos, promotores de justiça, e os próprios juízes não se atentarem para a necessidade da celeridade processual, para a necessidade de que os processos terminem, corram de uma forma mais razoável do que nos verificamos hoje, mudança alguma se verá na prática. Então, eu vejo que o novo Código trouxe, por exemplo, a necessidade das agências de conciliação e mediação, enquanto as partes, antes de entrarem no litígio propriamente dito, o juiz, o advogado, o defensor público e o promotor, como o próprio Código diz, devem tentar a conciliação, devem tentar a mediação nas causas que assim permitem. Mas isso é uma grande evolução, essa necessidade, essa imposição da lei processual. Mas, como eu disse, concordo aqui inteiramente com o doutor Clóvis, a mudança tem que ser de postura, porque a legislação é vasta e ela tem sim boa intenção. Falta boa intenção, muitas vezes, aos operadores. Inclusive dos juízes, não é? Sem dúvida alguma. Então, eu vou aproveitar que o senhor puxou, doutor Filipe, esse gancho para a parte da conciliação, pedir também ao doutor Renato, ao doutor Clóvis, que expliquem um pouquinho para a gente. Hoje, então, a conciliação vai ser o primeiro passo, é isso, para se resolver problemas, doutor Renato? Sim, hoje a conciliação é o primeiro passo, quando você ingressa no Poder Judiciário, com a entrada, o ingresso, com a petição inicial, o juiz tem a possibilidade de chamar as partes para uma conciliação. Aí cai também, e tenho a concordar com o doutor Clóvis e com o doutor Filipe, que o problema da normatização, da lei, ela não resolve a realidade, a realidade processual e a realidade do sistema jurídico brasileiro. Para você ter uma ideia, e não só você e os telespectadores da TV Câmara que nos assistem, as audiências de conciliação em Guarulhos têm sido disponibilizadas para cada vara civil de Guarulhos uma pauta de quatro audiências por semana. Para uma vara que recebe uma média de 100, 150 processos por semana, fica absolutamente inviável que seja realizada uma audiência de conciliação. E por isso, na nossa cidade, muitas das audiências de conciliação não estão sendo realizadas por conta dessa impossibilidade técnica de estrutura, de falta de estrutura no nosso Judiciário. Então, quer dizer, a ideia é marcar conciliação para dar celeridade ao processo. Porque, de repente, se as partes entrarem em um acordo, o processo nem vai avançar, certo? Só que, pelo que você está me dizendo aqui, a estrutura é pequena e não dá para atender a demanda de tanta audiência de conciliação. A estrutura é muito deficitária e não há condições, e não é nem falta de, vamos dizer assim, vontade ou sensibilidade até dos magistrados. A maioria até propõe a realização da Semana da Conciliação e as conciliações. Só que a falta de estrutura, e principalmente a falta de estrutura aqui na nossa cidade, ela é latente. E ela impossibilita essa continuidade, essa propositura que o novo Código de Processo Civil trouxe. E eu ia falar que é audiência pública, que é um termo que a gente usa aqui, mas é audiência de conciliação. Mas antes só da gente entrar mesmo nas partes específicas, que são aquelas que eu citei no começo do programa, essa falta de estrutura, ela é só em Guarulhos ou ela é geral? E por isso o Código não vai ajudar muito? Geral. Geral. Ela é geral. Ela é tanto aqui, quanto nas varas em São Paulo, quanto nas varas até, vamos dizer assim, mais no interior, e aí os colegas, acho que vão concordar comigo, o doutor Clóvis, que tem uma grande atuação no estado de São Paulo, há de concordar que em cidades mais pequenas, que tem fóruns menores, tem uma estrutura tão problemática quanto a de grandes cidades como a de Guarulhos. E tendo, inclusive, distribuições de processos muito inferiores à nossa cidade. Mas está faltando o quê? Mais pessoas, doutor Clóvis? Mais espaço físico? É isso que está faltando? Na verdade, Leandro, a questão da conciliação é o seguinte. Obviamente que se pudesse resolver um conflito no diálogo, na conciliação ou na mediação, é muito melhor. E a ideia é excelente. Mas nós não temos pessoas preparadas em número suficiente para fazer a conciliação. Até porque ela é quase sempre desenvolvida por pessoas que se disponibilizam a colaborar, porque não existe uma remuneração específica para isso. Então, se faz a lei, mas não se pensa no amanhã. Então, a lei é linda e maravilhosa. Mas quem vai fazer a conciliação? Aí, então, são chamados estudantes para fazer a conciliação, que não têm a vivência, não têm a prática, não têm o treinamento adequado para que as coisas se resolvam. Óbvio que, se avançarmos nisso, a conciliação será boa. Agora, só para o telespectador entender, não é todo o processo que vai passar pela conciliação. Tem que se tratar de casos que sejam de direitos disponíveis. Quais os mais comuns, doutor, nesse aspecto? Na área de família vai ser possível. Aliás, o Código dá uma ênfase muito grande às ações de família, propondo, inclusive, que sejam realizadas quantas audiências forem necessárias. Não vai ficar só numa e nem duas. Pode ter mais tentativas de conciliação. E na área contratual, na área do consumidor, enfim. Agora, quando envolve, por exemplo, direitos de incapazes, não dá para transigir. Aí não vai ser possível a negociação. Essa conciliação seria feita pelo tal mediador, é isso? Essa é a figura do mediador que está surgindo agora na Escócia. É o mediador. Obviamente que o avanço que nós tivemos, o código anterior previa uma audiência de tentativa de conciliação. Mas era após a contestação do réu. Então, o autor entrava com a ação, o réu contestava, criava um clima meio que desfavorável entre autor e réu, cada um contestando a sua verdade, entre aspas, e depois chamava para uma conciliação. E ficava difícil. Agora não. Agora o autor entra com a ação, o juiz marcará uma audiência de conciliação. Então, os ânimos estarão menos acirrados. E, possivelmente, isso será um motivo para mais acordos. Porque também vai ficar mais barato para a parte transigir. Mais acordos e menos processos. Não vai ter que contratar um advogado para acompanhar o processo por muito tempo. Uma coisa é você resolver uma ação em 60, 90 dias. Outra coisa é resolver uma ação em 60 meses. Obviamente que a conciliação, se bem aplicada, dará certo. Mas, muita coisa precisa ser feita ainda. Claro. Antes da gente ir para o intervalo, acho que cabe aqui a gente falar também dos recursos. O recurso vai custar agora também, né? Para quem está no processo. Que é para dificultar da pessoa ficar colocando recurso, postergando, é por aí. Também é para dar essa agilidade, doutor Filipe. Quando você pensa em uma atuação de partes, num processo, dificilmente você tem como incutir na cabeça de todo mundo que está litigando que fazemos parte de um sistema. E o sistema tem que ser coeso. Então, cabe ao advogado, cabe aos outros atores, eu digo mais o advogado com ênfase, porque são maioria no nosso sistema, que tem uma noção de que, não porque é a favor do seu cliente, que ele deva ficar interpondo recursos, recorrendo até o último grau que ele conseguir, para protelar uma causa, para tentar, muitas vezes, uma decisão que ele sabe que é inviável, porque é contrário à jurisprudência dos tribunais superiores. Então, eu acho que é essa reforma do Código, essas custas recursais, que já existiam, de alguma forma, no Código passado, elas, sim, servem para frear um pouco o ímpeto recursal, a necessidade e a vontade das partes em protelar a solução da causa. E, na esteira que o doutor Clóvis vinha falando, e que eu disse anteriormente sobre a postura das partes no processo, tem um artigo no Código de Processo Civil, repetido no novo Código, mas que também era já do Código antigo, o artigo 784, inciso IV, que ele diz que a conciliação efetivada por advogados, defensores públicos e promotores de justiça, elas valem como título executivo extrajudicial. Então, esse título executivo, ele tem praticamente a mesma eficácia que uma sentença judicial, e impede que a parte chegue ao judiciário, a parte sequer ingressa no judiciário. ela fica fora dos muros do nosso fórum e ali de resolvida, e com uma decisão referendada pelo advogado, pelo defensor ou pelo promotor, que vale como título executivo e, posteriormente, pode ser executada caso descumprida. E já barra o processo ali, o que pelo menos é importante também para desonerar um pouquinho o judiciário. E ainda antes do intervalo, doutor Renato, queria que o senhor falasse sobre os prazos desses recursos. Agora, a maioria dos prazos serão padrão, né? 15 dias? O prazo é de 15 dias, contados em dias úteis, com algumas exceções. Essa mudança da previsibilidade dos prazos, ela foi boa para a advocacia, porque ela passa a contar os prazos em dias úteis. Então, dá a possibilidade do advogado, que muitas vezes tinha que desprender o fim de semana para trabalhar em processo, porque a publicação saía na quinta, ele tinha dias, esses dias passavam o fim de semana, ele tinha que se debruçar muitas vezes no processo em dias que não habitualmente ele trabalhava. O problema maior dessa... E muitos prazos eram perdidos por conta disso. Muitos prazos também eram perdidos por conta disso. A maioria, e o maior problema disso, é que os prazos nessa previsibilidade de 15 dias, aí no meu entender, ela gerou também uma morosidade para o judiciário. O processo caminha de maneira mais lenta, no meu entender. São muitos dias, por exemplo, a gente tem 15 dias de prazo para realizar uma defesa, uma contestação, eventualmente, após a audiência de tentativa de conciliação. Você já vai para uma audiência de tentativa de conciliação, que pode demorar um tempo infindável, e aí depois você tem mais um prazo de 15 dias para protocolar uma defesa que vai ser contada em dias úteis. Então, o processo... Só aí já foi um mês, né? Só aí já vai mais de um mês. Mais de um mês. Mais de um mês. Pode até em dois, três meses isso. Então, em vez de melhorar a celeridade do processo, trazer um refrescor ao processo, no meu entender, isso trouxe... Nesse ponto, você não achou legal. Não achei que foi uma vantagem ao processo. Não achei que foi uma vantagem. Talvez, se o prazo fosse um pouco diminuto, ou se a gente tivesse alguma outra possibilidade, enfim, criar algum outro instituto que trouxesse uma flexibilização desse prazo, eu acho que seria um ganho para o código de processo. Mas, enfim, o código está aí, e o prazo, enfim, é este. Muito bem. Depois dessa introdução, então, já que a gente ficou meio no campo ainda teórico, depois do intervalo, sim, a gente vai partir para a prática. O que mudou? Pensão alimentícia. O que mudou? Direito do consumidor. O que mudou? Na cobrança do condomínio. Pequena pausa, e o Câmara em Pauta volta já já. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de quatro anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora, então, um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui, no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Música É o Maripal está já de volta, hoje falando então sobre as mudanças no Código de Processo Civil, que está sendo chamado de novo Código de Processo Civil, recebendo aqui para relembrar você o doutor Clóvis Brasil Pereira, que é advogado e professor universitário, o doutor Filipe Dias Rodrigues, que é defensor público da Regional Guarulhos e também o doutor Renato Romão, que é advogado e professor. O senhor tinha pedido a palavra, né, doutor Renato? Antes de intervalo, só para fazer um esclarecimento. É, para fazer um esclarecimento aos colegas e aos ouvintes da TV Câmara, não significa que com a mudança de prazos, no sistema antigo de prazos, o advogado, ele perdia prazo porque caía o prazo no fim de semana. Não significa isso. Não, vocês já estavam sendo xingados, né? Não, senão eu daqui a pouco vou ser agredido por alguém, algum telespectador da TV Câmara, e não significa isso. Mas significa dizer que os prazos que normalmente caíam no fim de semana atrapalhavam a vida daqueles que defendiam, tanto os defensores públicos, tanto os advogados, e muitas vezes até os colegas que trabalham no governo da Defensoria, que muitas vezes tinham que se debruçar em processos no seu dia de descanso, no seu dia de lazer. Então, era só para esclarecer esse ponto. Feito o esclarecimento. Doutor Clóvis, vamos falar um pouco de pensão alimentícia, então? Quais são as principais mudanças que a gente pode destacar? Sempre tentando passar para você como era antes e como vai ficar a partir de agora, doutor. Por favor. A questão da pensão alimentícia deu uma alterada e criou uma situação um pouquinho mais complicada para o devedor dos alimentos. Na verdade, nós já tínhamos a previsão da possibilidade da prisão do devedor nos últimos três meses do débito, que era disciplinado por uma súmula do STJ. Se ele deixasse de pagar por três meses, ele podia ser preso. Se deixasse de pagar por três meses, ele podia ser preso. E isso era entendimento da jurisprudência através da súmula número 309 do STJ. Agora, essa súmula perdeu praticamente o seu objeto porque isso passou a integrar o próprio Código de Processo Civil. Bom, mas não é só isso, não. Mas a prisão continua para os três meses? É, não. A prisão é o seguinte. Os últimos três meses de alimentos devidos é que podem levar à prisão. Só para a gente deixar bem claro. Se um devedor está devendo cinco meses, eu posso pedir o cumprimento da sentença dos últimos três meses sob pena de prisão e o restante eu tenho que ir para a penhora de bens se o devedor tiver bens. Certo. Ele ficaria preso por três meses, é isso? É, ele pode ser preso até três meses. Perfeito. E aí o que passasse disso deveriam ser penhorados os bens. Calma lá. A dívida é de três meses. Isso. Então, se um devedor está devendo cinco meses de pensão, o credor pode pedir a prisão pelos últimos três meses. Ele, na verdade, ele vai ser intimado para cumprir o pagamento ou justificar. Se ele pagar, acaba o problema. Se ele justificar e o juiz não aceitar, o juiz pode decretar a prisão. pelos últimos três meses. E o restante? O restante vai se processar de outra forma, com a penhora de bens ou o mesmo, o débito em conta em... E houve um debate, na folha de salário e tal. Houve um debate, né, doutor, se a prisão deveria ser em regime semiaberto ou fechado, né? E o problema aí... Ficou fechado mesmo. É, a sentença judicial pode ser levada a protesto. O juiz determinará o protesto da sentença, o que vai, certamente, negativar o devedor perante o Serasa e vai criar algum embaraço para ele, para algum crédito. Hoje a gente sabe que as empresas são muito seletivas, elas estão até fazendo levantamento da situação financeira, ações eventualmente distribuídas contra o candidato ao emprego. E ainda tem mais de uma coisinha. Mas essa é uma novidade, né? Só para a gente destacar. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Agora, então, se além disso o devedor não pagar, além de ser preso... Isso é cumulativo. Além de ser executado em penhora, o nome dele fica sujo no mercado. Vai ser em penhora, ele pode ser preso, vai ter a sentença protestada. Perfeito. E se o juiz observar o indício de abandono material em relação ao alimentado, ele poderá, o juiz, requisitar documentos, encaminhar o Ministério Público para averiguar eventual crime de abandono material. Que é bastante importante, né? Então, deu uma apertada em relação ao devedor da alimentação. No caso, o tempo de prisão é de quanto tempo, então, doutor, no final das contas? São três meses, né? De um a três meses. De um a três. De um a três meses. E aí o juiz vai... O grande problema da prisão é que a lei fala que a prisão estará em regime fechado. E, ao mesmo tempo, fala que esses presos ficarão separados dos outros presos. Aí nós temos um problema. Nós não temos prisão para todo mundo. Não tem judiciário para julgar e não tem prisão para prender. Então, a lei é feita, parece que fora de uma realidade que a gente sabe que é muito grave é a questão das vagas prisionais. E mais uma coisa, tenho ainda para te perguntar nessa esfera, se os doutores quiserem participar também nessa questão de pensão alimentícia, fiquem à vontade. E eu vou usar um caso real, porque acho que fica mais fácil e mais prático. Tem uma amiga minha que tem dois filhos, separou também do marido, o marido não queria separar, então acabou separando de qualquer forma. E ele faz de tudo para atrapalhar esse pagamento, tenta evitar o máximo quando chega no terceiro mês é que ele paga um e tal. Mas a coisa já evoluiu de uma maneira tal que está para a parte de penhora. Só que ela disse que a primeira penhora dela demorou três anos para sair. Então, eu queria saber se alguma coisa no código muda com relação ao tempo dessa questão de execução da penhora. Porque senão a pessoa também fica esperando a vida inteira e no fim não tem o problema resolvido. E acho que é essa a intenção do código, é resolver mais rápido. Por favor, doutores, fique à vontade. Eu vejo essa questão, ela é muito mais uma questão social do que jurídica. Então, quando o sujeito ele deixa de pagar a prestação alimentícia, a pensão alimentícia, como chamamos, o direito ele dá alguma oportunidade. Não paga, a primeira prestação, a primeira parcela já dá direito tanto ao pedido de prisão como a penhora de bens, a execução. Isso a partir desse código agora? Não, isso sempre foi. Isso sempre foi. Não precisa esperar os três meses para pedir a prisão. Eu estou tentando fazer a comparação só para a gente situar o que era antigo e o que está mudando mesmo. O Dr. Cláudio falou em três meses e falou muito bem. Ele está arredimentado no código de processo. Mas isso tem um grande motivo. Para não permitir, por exemplo, também muitas vezes amar a fé do credor de alimentos, da pessoa que recebe os alimentos, de, por exemplo, esperar um ano, juntar o débito de um ano, pedir judicialmente o pagamento sob pena de prisão. O devedor de alimentos não vai ter como pagar isso, a prestação de um ano. Isso é considerado uma fé também de quem é credor. De uma forma para pedir prisão, sim. Porque você estaria impondo já o regime de prisão ao devedor. Então, esses três meses que a lei trouxe no Código Novo, que já era uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela é para que tenha-se um tempo razoável de atraso para que o devedor possa cumprir essa obrigação. Porque a intenção do Código não é que ele fique preso, a intenção do Código é que ele pague e que quem recebe os alimentos seja satisfeito, fique com aquela verba para poder se sustentar, tudo isso. Então, eu acho que a lei traz sempre uma boa intenção. E como o Dr. Clóvis falou, tem que ficar separado, o preso de alimentos tem que ficar separado dos demais. A gente tem uma estrutura precária aqui em Guarulhos e até onde eu saiba eles ficam presos no primeiro DP de Guarulhos, numa cela separada. Mas são somente a cela separada, a ala é a mesma dos presos criminais. Porque a prisão civil do devedor de alimento ela não tem caráter de pena, ela tem caráter de, chamamos no direito de astrente. Ela é uma coerção para que a pessoa cumpra a determinação judicial. Então, eu acho que ainda que um mês não seja pago, já pode sim executar tanto na forma de prisão como na forma de expropriação patrimonial. Ah, esse entendimento. Então, você tem que ficar sempre atento aos seus direitos. Só uma coisa que eu gostaria de complementar o que o Dr. Felipe falou. Se o devedor está devendo um, dois ou três meses, tanto faz, e tiver a prisão decretada, no momento em que ele paga, ele é solto. Então, vamos imaginar, ele é preso numa segunda-feira, aí normalmente a mãe, pais, amigos vão lá, se arregimento, depositam o valor. A partir do pagamento, a prisão é suspensa, não é... Porém, se ele ficar de novo um mês sem pagar, ele pode ser preso novamente. Lógico, aí tem gente que já tem carteirinha de prisão. as posteriores que ele ficar devendo, é um novo pedido de prisão. E a prisão não quita o débito, ele continua com a dívida dele. Ele continua com a dívida. Passado o período da prisão, se ele não... Na determinação, ele ficou três meses preso, se ele não pagou, se com a coerção da prisão ele não pagou, continua o débito e aí vai para a esfera patrimonial. E o novo código mudou também, até já que o senhor tacou a palavra, doutor Renato, que agora, para aqueles que são assalariados, pode chegar até a 50% do desconto do salário, é isso? Antes era 30%? Antes era 30%, agora o desconto pode chegar até 50%. Também acrescentou, que é uma... Já era uma realidade que aqueles funcionários públicos também terão o desconto em folha de pagamento, propriamente independente da... Inclusive da aquiescência ou da ciência desse. Não tem choro nem vela desconto. Não tem choro nem vela. Pode o juiz oficial, o órgão público responsável por esse funcionário e aí ele passa a ter o débito em folha de pagamento normalmente. Então até metade do salário. Até metade. Inclui as parcelas vencidas e as vencidas. As que vão vencer. As que vão vencer também já podem ser descontadas ali. Exatamente. Então é importante a gente alertar para que você busque sempre os seus direitos e a gente espera que mesmo com o novo código ou mesmo a justiça tendo problemas de morosidade que você consiga resolver seus problemas. Pelo menos a gente está tentando ajudar no esclarecimento para que você possa buscar. Uma outra coisa que eu queria acrescentar na fala do Dr. Felipe é com relação à prisão o devedor que e no caso da impossibilidade de manter o devedor preso em regime fechado observando que o nosso sistema penitenciário é uma vergonha e até o primeiro DP de Guarulhos está sendo utilizado para armazenar essas pessoas a possibilidade dele ser mantido preso domiciliar é inclusive uma das previsões desse novo código dele ser preso manter-se preso em prisão domiciliar observando ele vai ser mantido preso domiciliar ele vai ter restrições para sair a situação é de preso mas domiciliar observando que não há condições dele ficar numa unidade prisional e que a unidade prisional não tem como atender a demanda então há essa possibilidade se não tem uma demanda para atender ninguém vai ficar na porta dele tomando conta se ele for pegar a situação fica bem complicada para ele se ele for se ele sair se ele estiver preso domiciliar e sair a situação fica bem mais complicada para ele porque ele está descumprindo determinação judicial é mas aí tem que fiscalizar ou alguém fazer uma denúncia é uma situação complicada talvez essa não seja ideal a coerção talvez ainda continue sendo a melhor não sei a opinião minha antes da gente para o intervalo doutor vamos entrar então na cobrança condominial que o senhor disse que é especialista o que muda agora a pessoa está lá atrasou quatro cinco parcelas do condomínio começa a prejudicar o condomínio muitas vezes porque o condomínio fica sem dinheiro para pagar funcionários para fazer manutenção antes demorava para se resolver isso como é que está agora com o novo código como era o que mudou antes no antigo código a gente tinha uma realidade que a cobrança da fase inicial você tinha que o condomínio que tinha o crédito do condomínio tinha que entrar com uma ação ordinária cível normal e o prazo para que essa ação tramitasse era em média vai quatro cinco anos e até lá o cara já estava devendo os tubos de condomínio e a situação era muito difícil para que esse condomínio recebesse porque ele já estava devendo uma quantidade muito grande às vezes a quantidade do que ele estava devendo ele não conseguia pagar nem com a própria renda dele então se tornava uma situação onde o próprio tempo de transcurso da ação prejudicava esse devedor o novo código de processo civil trouxe uma inovação lá no artigo até foi citado pelo defensor no artigo 784 inciso 10 onde o o devedor o inciso mas no caso a execução é o inciso 10 que o título não pago de condomínio ele se torna um título executivo extrajudicial passivo assim de execução então a gente sai significa que significa que a gente tinha no processo anterior a primeira fase que era uma fase de petição ele tinha a possibilidade de contestar então já aí já dava um tempo já entre ele contestar e essa e aí marcava-se uma audiência de tentativa de conciliação o condomínio me acionava na justiça acionava na justiça você tinha a possibilidade de se defender marcava-se uma audiência de tentativa de conciliação para que você justificasse ou tentasse de alguma forma justificar as suas impossibilidades de pagamento e aí ia para uma sentença essa sentença podia demorar aí um tempo vai infinito vai uns 6 7 meses e até esse período da sentença você continuava devendo após a sentença iniciava a fase de execução então aí o condomínio teria que executar sobre os seus bens contas bancárias todos os bens que você tinha inclusive a sua propriedade o seu imóvel isso era antes isso era antes e agora agora a gente sai de toda essa fase de tramitação e agora a gente vai direto para a fase posterior à sentença que já é a execução não significa quer dizer se eu estou devendo o condomínio e já vai ser executado seus bens podem ser bloqueados contas bancárias você vai ser notificado isso não significa que você não vai ter a possibilidade de se defender você vai até para o próprio judiciário saber se você pagou ou não se você tem possibilidade de pagar ou não se você tem intenção de um acordo mas de imediato você já vai ser executado você já vai ter uma coerção em seus bens patrimônios contas bancárias e a gente sai dessa a gente ganhou um grande tempo hoje antigamente uma ação de condomínio poderia demorar dentre a inicial até o seu fim com o pagamento final média oito anos eu tenho eu tenho ações do escritório antigas que demoraram esse período hoje a gente tem uma possibilidade uma realidade de que essas ações demorem menos e também a possibilidade de conciliação a conciliação em situações como essa da cobrança de condomínio ela se revela muito frutífera ela se revela extremamente proveitosa porque o condomínio tem interesse real de pagar e o condomínio tem interesse de receber agência do posicionamento do doutor Renato eu posso só fazer um intervalo então na volta a gente discute mais esse aspecto até para deixar mais claro mesmo para a gente finalizar esse assunto condomínio execução com a sua palavra depois doutor Clóvis e aí a gente vai entrar também no direito do consumidor o que muda para o consumidor e depois claro finalizar o programa mais uma pausa então a gente já volta eu estou na TV Câmara Guarulhos 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 TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30, no Saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. A Câmara de Guarulhos. Muito bem, Câmara em Pauta, já de volta, então, hoje discutindo aqui o novo Código de Processo Civil, com a presença do Dr. Clóvis Brasil Pereira, advogado e professor universitário, do Dr. Felipe Dias Rodrigues, que é defensor público aqui da Regional Guarulhos, e do Dr. Renato Romão, que é advogado e professor também. Só antes da gente ir para o intervalo, a gente estava finalizando o assunto de condomínio, né, Dr. Renato? O senhor quer completar alguma coisa, que o Dr. Clóvis vai divergir do senhor aqui. O Dr. Clóvis, eu já sei que vai divergir de mim, a gente estava conversando no intervalo. Eu só queria acrescentar que tem um pormenor, e aí talvez é na parte onde o Dr. Clóvis vai divergir, que a cobrança de condomínio, ela teve algumas mudanças nesse sentido, a gente eliminou duas fases do processo, eliminamos um tempo que era perdido numa fase de conhecimento, que no meu entender não era necessária, mas a gente também perdeu porque agora os condomínios vão, cada dois meses, por exemplo, que o condomínio atrasar, ele vai, entra com a ação, e se durante o período que ele entrar com a ação, ele tem que entrar com novas ações para as ações, para as parcelas vincendas, ou seja, se durante um período de um ano, ele ficou devendo 12 meses, o condomínio vai, entra com a ação, se depois de ele entrar com a ação, o condomínio continua devendo, ele tem que entrar com uma nova ação, ou seja, não se pode acrescentar na ação, já ingressa... Esticar o período devido. Não, é, as parcelas já vencidas, e eu concordo até com o Dr. Clóvis nesse sentido, mas não acredito que isso vá gerar um grande problema judicial, aí é o Dr. Clóvis que vai analisar essa questão. Pode falar. É, não, é... Nós temos que lembrar o telespectador o seguinte, nós ainda estamos numa fase praticamente embrionária de aplicar o código, então tem muito achismo, nós estamos imaginando, às vezes, pela experiência que a gente tem já de algum ano, de alguns anos advogando, como é que vai ser. Eu acho que essa história de que a taxa de condomínio virou um título executivo extrajudicial, e isso é bom, eu acho que vai ter muito pouca aplicação. Acredito que com o tempo isso não vai ser quase aplicado, por uma razão muito simples. O processo de execução exige um título executivo líquido, certo e exigível. Significa o quê? Se o condomínio esqueceu, entre aspas, de pagar dois, três meses de condomínio, o condomínio vai poder executá-lo. Por que valor? Por aquele valor de um, dois ou três meses. Ele será citado para pagar em três dias aquele valor, sob pena de penhora. Se ele... E o processo vai continuar. Se ele esquecer de pagar mais um, dois, três, quatro meses, o condomínio vai ter que fazer o quê? Nova execução. Então, se o condomínio for um devedor acostumado a inadimplir, ele vai sofrer três, quatro, cinco ações por ano. E isso vai ter um custo para o condomínio, porque ele vai ter que contratar um advogado para cada ação. Muitas vezes ele vai pagar mil reais para o advogado para entrar com a ação, para receber mil reais de condomínio. Então, eu não vejo isso que possa melhorar. No procedimento comum, na ação de cobrança, nós temos agora a audiência de conciliação. Então, se o condomínio estiver devendo dois, três, quatro meses, em 60 dias, no máximo, vai ter uma audiência de conciliação. E ali ele vai poder parcelar todo o débito. Porque na ação de cobrança, todas as taxas vencidas e vincendas até a sentença ficarão todas no único débito. Nesse caso, pararia-se uma vez só o advogado. Então, eu, sinceramente, tenho observado, e já cheguei a essa conclusão, que dificilmente a ação de execução vai ser uma solução para condomínio. Por isso que é bom a gente debater o novo código, porque às vezes as pessoas pensam que o que pode melhorar, às vezes pode piorar. Depende, claro, do ponto de vista, mas na prática, quando a pessoa for entrar com a ação, ou sofrer a ação, pode ou piorar ou melhorar. Depende muito do ponto de vista de como isso é feito. Mas pode ser tirado no pé também, né? O meu produtor puxou a minha orelha aqui, doutor Felipe, com razão, porque eu aproveitei muito pouco o senhor para falar da parte da família, né? E eu queria que o senhor, se pudesse, antes da gente entrar na parte do consumidor, se o senhor tivesse algo acrescentado que a gente falou da família, se há alguma outra mudança significativa que a gente não citou aqui. Por favor, eu queria que o senhor ficasse à vontade. Uma questão bastante importante introduzida e que vai refletir, sim, na vida, principalmente dos devedores de alimento, é que o protesto que o juiz pode fazer, protestar o título no cartório para que ele fique com o nome sujo ou nos bancos de restrição de crédito, não necessita que a sentença tenha transitado em julgado. O que significa isso? Que ela tenha passado pelo juiz e não caiba mais recurso. Uma decisão do juiz que ainda caiba recurso também pode ser protestada. Isso é uma exceção que o novo código trouxe para os alimentos em juízo. Então, o devedor de alimento, ele pode ainda ter seu nome sujo, ter seu nome negativado, com uma decisão que ainda não passou em julgado, que ainda não é definitiva. O que atrapalha a pessoa ter o nome sujo praticamente? A gente sabe que é ruim, né, doutor? Mas é bom a gente dar uma explicada. O nome sujo, ele vai impedir que a pessoa consiga crédito no mercado, que ela consiga financiar algum bem, que ela queira comprar. Nossa população, notadamente, é uma população bastante hipossuficiente. A gente vê isso pelas longas filas que se formam na defensoria pública. As pessoas não têm hoje condições de comprar os bens de consumo à vista. Elas têm que se imparcelar, elas têm que financiar, elas têm que ter cartão de crédito. Então, o nome sujo, ele cancela todo esse tipo de benefício, de crédito que as instituições financeiras possam conferir às pessoas. Então, é um gravame bastante intenso, sim, a negativação do nome. E eu acho que isso vai, se isso chegar, e é muito importante que chegue ao conhecimento da população, que agora, além da prisão, ainda gera... Mas já está sendo aplicado isso, né? Sem dúvida. O código já está sendo aplicado. Sem dúvida alguma. Mas tem que chegar ao conhecimento da população, que também não adianta. E o que o doutor Clóvis aqui falou, em relação ao abandono material, abandono material é um crime, descrito no artigo 244 do Código Penal, de que aquele que tem o dever de prover a alimentação, seja do menor, seja do idoso, e não o faz, ele comete um crime, e será processado, né? Na seara, na esfera criminal. Quando o devedor de alimentos foi intimado, que tem que pagar os alimentos, nesse mandado de intimação, vem a ressalva de que, se ele não pagar, ele está sujeito, né? Às sanções do artigo 244 do Código Penal. Isso, sem dúvida alguma, é uma maior coerção, coerção do Poder Judiciário contra o devedor de alimento, para que ele, voluntariamente, pague o que deve. E que, como eu disse anteriormente, o maior bem aqui, que deve ser tutelado, é daquele que recebe os alimentos. E, como o senhor disse, isso é uma causa mais social do que judicial, né? Sem dúvida alguma. E, com relação à penhora do doutor, aquela pergunta que eu fiz para o doutor Clóvis também, vai continuar demorada, assim, como foi, por causa da amiga que eu citei? A penhora, o procedimento judicial, ele sempre vai ser demorado, enquanto... Então, isso não importa o novo código, vai ter o trâmite aí longo, se precisar. O novo código, ele pode ter a melhor das intenções, de diminuir prazo, mas a gente depende de estrutura física e humana do Tribunal de Justiça, né? De mais servidores, de mais juízes. Hoje, aqui em Guarulhos, a gente vê um judiciário extremamente guilhotinado pela quantidade absurda de ações que ingressam diariamente. E, com a entrada da Defensoria, a consolidação da Defensoria aqui em Guarulhos, esse número de ação tende a crescer, por conta, né? Do atendimento gratuito. Aqueles que fazem jus, né? Não são todos que fazem jus, mas aqueles que fazem, já conseguem com maior facilidade ingressar o judiciário. então, necessitamos de estrutura humana e física, não somente... É o seguinte, a pessoa tem que ter bens também pra ser penhora. Exatamente. O que é o mais complicado, né? O grande problema é que a pessoa não tem. Não tem. O devedor de alimentos, ele paga 300 reais de pensão por mês. O que ele tem de bens? Um veículo, ano 81, 82. Não tem mais nada. Como é que você executa isso? O que adianta penhorar? E quando penhora, está devendo IPVA de 10 anos, tem multa pra todo lado. Então, o maior problema da penhora não é fazer a penhora, é encontrar bens que possam ser penhorados e que tenham valor substancial pra pagar o débil. E aí tem gente, né, doutor, que o senhor deve ter conhecimento, que não é que não tenha os bens, mas tira os que tem do nome, né? A população é bastante desinformada em relação a isso. E eu vejo muito no dia a dia quando a mãe da criança que deve ser alimentada chega, né, ao nosso conhecimento e diz que muitas vezes o pai da criança pede demissão do próprio emprego pra não pagar alimentos. Ele acha que saindo do emprego ele vai se desonerar, ele vai deixar de pagar os alimentos. Ledo engano, vai continuar pagando e agora pior ainda, sem o emprego, né? Sem dinheiro. É um absurdo atrás do outro. Pra gente não passar em branco aqui, já que o programa está chegando ao final, pra gente falar um pouquinho do consumidor. Doutor Renato, algumas demandas que acho que a gente pode esclarecer aqui. Principalmente há mudanças em cobrança de contato de luz ou bancos, plano de saúde, muita gente reclama. O que mudou pro consumidor? Como era e o que vai ficar? É, da parte do consumidor eu vou realmente pedir aos meus colegas até o doutor Clóvis mais auxílio, porque é uma área que eu não tenho muita... Você me pegou até desprevenido porque eu não tenho muita força. A gente vai conversando aqui, não tem problema. Porque dizem que a ação contra plano de saúde vai ser executada mais rápido, né? Se o senhor tem conhecimento, doutor Clóvis? Olha, eu acredito que quanto ao código do consumidor, o CPC novo, pouca influência vai ter. Por uma razão muito simples. O código do consumidor é uma lei especial onde ele já tem regras de direito material, que são os direitos das pessoas, e já tem as regras de direito procedimental. E o código só é aplicado de forma subsidiária. Só quando não há uma regra própria é que nós vamos aplicar o código. Então, eu sinceramente não vejo... Então, o consumidor pouco muda? Não vejo o problema com o plano de saúde, um problema com cartão de banco, um problema com conta de luz, que acha que cobrou a mais, ao invés de acionar a empresa na justiça. O que eu acho que talvez o CPC vá mais auxiliar nesse sentido é a questão da conciliação, né? Que vai ampliar a questão da conciliação, das audiências de conciliação. E não vejo tantas alterações nesse sentido. Olha, o código do consumidor brasileiro é um código, uma lei bastante avançada em relação a todas as outras legislações, né? A gente tem regras muito próprias do nosso Código de Defesa do Consumidor, como conversávamos aqui no intervalo, a inversão do ônus da prova. O consumidor, ele alega uma situação e cabe ao fornecedor de produtos e serviços provar que aquilo não existiu. Até por conta de uma inviabilidade do consumidor. Digamos que eu compre um aparelho celular numa determinada loja e esse aparelho apresente um problema. Eu alego somente que esse aparelho tem um problema. Cabe ao fornecedor de produtos e serviços, no caso de produto, do telefone celular, demonstrar, provar que aquele defeito causado foi culpa exclusiva minha, foi um mau uso meu. Então, não cabe a mim, por conta de me falece conhecimento técnico, falece um consumidor conhecimento técnico para isso, provar por qual motivo aquele telefone celular apresentou um defeito, deixou de funcionar e ele deve ser ressarcido por aquele dano. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele já traz diversos dispositivos que são muito garantidores ao consumidor, são dispositivos bastante avançados, como agora a gente conversava também da desconsideração da personalidade jurídica, que quando um executado, um réu em ação do consumidor tem a ação julgada por excedente, ele perde a ação e ele se nega a pagar, ele pratica atos que nós chamamos de atos dolosos, atos de fraude, o juiz pode desconsiderar a personalidade, passar por cima da pessoa jurídica, por cima, digamos, da empresa e atingir diretamente o patrimônio do sócio. Isso é muito importante. Pessoal, patrimônio pessoal. Exatamente, a pessoa responde com patrimônio pessoal, se provar dolo, se provar uma má-fé, se provar uma fraude em relação ao fornecimento desse produto. Mas eu li, doutores, na pesquisa que a gente recebe aqui da produção e tal, que há uma demanda repetitiva que está sendo colocada nesse novo código. É, então, mas que tem a ver com o consumidor, não tem? Ah, tem. Aí é uma outra situação, mas não aplica só ao consumidor, aplica a várias outras situações. Certo, o que seria essa demanda repetitiva? A demanda repetitiva seria o seguinte, é um magistrado tem, observando que há uma incidência de grandes demandas, de uma situação de demandas, iguais, ou seja, iguais no seguinte sentido, a razão é a mesma, a natureza dela é a mesma, ele pode aplicar para uma série de situações, uma série de processos, uma mesma decisão análoga a todos os casos. O que significa dizer que o juiz pode aplicar de um caso específico, ou seja, de uma decisão que anteriormente ele já tenha tomado, essa mesma decisão ele pode aplicar a vários casos que naquela vara tramitem. Mas isso reduziria o tempo onde? Porque ele é só, ele já vê o que tem e aplicar. É, isso tem, assim, a intenção de reduzir o tempo. Mas aí entra numa segunda situação. todos esses processos onde há a aplicação da demanda repetitiva são passíveis também de recursos. Então, cada processo onde o juiz vai aplicar esse incidente de demanda repetitiva, ele vai poder ter um recurso que vai aumentar a quantidade de recursos no Poder Judiciário. Então, muitas vezes a demanda... Mas é bom lembrar que o recurso agora é pago, né? É pago, mas ele... Vai ficar mais caro. O recurso sempre foi pago. Então, não é que o novo Código... Vamos colocar coisa de forma errada. E onde que mudou o recurso no Código, então? É liberado do pagamento de custos recursos aqueles que são beneficiários de justiça gratuída. É, lá do artigo 98, 99 do Código, né? Isso era e continua. Quando a lei exigir, e aí é a lei estadual que regula o regime de custos no Estado de São Paulo, essa lei é de 2003, se não me engano. Então, não mudou nada a lei de custos. Ela continua. A única coisa que teve foi uma alteração no preparo do recurso de apelação, que era 2%, e agora, a partir de 1º de janeiro, passou para 4%. aumentou a taxa das custos, mas não houve novo... Ficou um pouquinho mais caro. Aliás, seria penalizar o juridicionado que tem amplo direito de defesa, que tem direito a amplo contraditório, que tem direito a prestação juridicional, evitar que ele entre na Justiça, não seria, me parece, adequado num país que se diz democrático de tirar o direito, porque o processo é uma via de mão dupla. Tem o autor e tem o réu. Então, temos que pensar nos dois lados. E você veja como de tudo dá para se tirar mais de uma interpretação. O nosso tempo já está um pouquinho estourado, então, vou pedir para as considerações finais dos senhores, já agradecendo a presença, e a gente espera ter conseguido esclarecer pelo menos um pouco para você do novo Código de Processo Civil e ajudar na busca dos seus direitos. Doutor Clóvis, muito obrigado por ter participado desse Câmara em Pauta. Considerações finais, por favor. Eu agradeço o convite, o telespectador pela paciência, aos colegas que dividiram a bancada aqui conosco. Obviamente que daria para a gente ficar horas e horas conversando sobre vários pontos sobre o novo CPC, mas naquele pouco que pudemos conversar, espero que não tenhamos criado muita confusão na cabeça do telespectador. Muito obrigado e precisando e estamos sempre atentos. Acho que fomos pontuais. Doutor Felipe, desculpe o meu equívoco, muito obrigado por vir à Câmara em Pauta de hoje e também considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Leandro, agradeço também meus colegas, doutor Clóvis, doutor Renato. Espero também ter esclarecido na medida do possível algumas dúvidas, me coloco à disposição do programa sempre que possível, sempre que necessário comparecerei, boto também a minha instituição, Defensoria Pública do Estado de São Paulo aqui em Guarulhos à disposição de todos aqui, dos telespectadores, estamos sempre dispostos a atendê-los da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, eu que agradeço. Doutor Renato, da mesma forma, muito obrigado por vir à Câmara em Pauta de hoje e fique à vontade. Eu que agradeço o convite, o valoroso convite aqui da TV Câmara, dos amigos aqui da TV Câmara, doutor Clóvis, doutor Felipe, sempre uma honra estar ao lado dos senhores em qualquer ocasião. Coloco-me também à disposição da TV Câmara para outros convites, outros debates, acho o debate muito importante e espero que o telespectador da TV Câmara tenha apreciado a nossa discussão que efetivamente tenha aprendido um pouco aqui com o que a gente tinha para passar e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida posterior que tenha ficado aqui com o programa. Obrigado mesmo, a gente espera ter ajudado, né doutores, porque é tão difícil falar de legislação, de termos técnicos e explicar exatamente onde que isso pode interferir na sua vida, mas a gente espera ter feito esse papel, mas qualquer dúvida você mande e-mail aqui para a gente, a gente consulta os doutores novamente, se precisar a gente faz com certeza uma outra edição até mais esclarecedora do Câmara em Pauta. Muito obrigado então por ter ficado com a gente, só lembrando a você que o Câmara em Pauta vai ao ar toda sexta-feira, logo após o Jornal da Câmara, transmissão aqui para quem mora em Guarulhos pode assistir pela NET TV a cabo no canal 7 da NET Digital, ou então quem mora em qualquer lugar deste planeta pode assistir pelo nosso site que a gente transmite simultaneamente. Muito obrigado, nos vemos então numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.